Aí vem de bala, vem carregando de bala, vem carregando todo mundo, passou todo mundo, abriu no Ney, embaixo, segura o Neymar, puxou, golaço! E se isso é... Abre! E aí, o pai é ae, gurizada! Bom, antes de começar esse vídeo, eu queria apresentar pra vocês aqui o meu Instagram, né? É o Instagram que eu uso aqui mais pra minha carreira pessoal, como eu sou guitarrista e sou músico, né? Tenho banda aqui também, dou aulas e tal, então eu posto algumas coisinhas aqui no meu Instagram. É mais pessoal, mas eu vou postar a plaquinha aqui, como vocês viram no começo, que a minha placa de 100k chegou, né? E eu vou fazer um agradecimento aí lá no Instagram, certo? O link do Instagram tá aí na descrição, se você quiser seguir lá, é só clicar lá em seguir, fica à vontade. Eu tenho tido pouco tempo de responder as pessoas que estão lá, mas você sempre manda um direct, eu sempre tento responder lá. Então, eu vou postar uma foto, eu espero que vocês curtam a foto lá, se inscrevam lá, segue a gente lá. E vamos ver se a gente consegue pelo menos bater uns 2 mil seguidores aí no Instagram, né? Ou pra mais, né? Será que vocês conseguem? E aí eu vou postar uma fotinha, fazer uma homenagem a vocês aí, que essa placa é nossa, né? E aí coloquem lá, deixa algum comentário ou deixa seu like lá, enfim. Bom, muito obrigado. Então o link tá na descrição, se você quiser me seguir no Instagram, fica à vontade aí, belezinha? Vamos pro vídeo. Fala, meus queridos, queridas, massa do Domingo de Paralbinho. Estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2018, que é a nossa série de Master League com o time do Paris Saint-Germain. E é isso aí, mano. Eu quero que esse vídeo aqui bata o recorde de likes nessa série aqui do Paris Saint-Germain. Por quê? Porque é justamente a final contra algum time aí do Mundial de Clubes, né? Na verdade, eu tenho certeza que a gente vai passar pelo Gambá Osaka, né? E depois a gente vai enfrentar algum clube aí. Será que vai ser um clube brasileiro, mano? Então explode o dedo no like, dá aquela moral pra gente. Eu já apresentei meu Instagram aí no começo, se você quiser me seguir lá, fica à vontade. Eu vou postar a foto da plaquinha lá, hoje ainda. Muito obrigado por tudo aí que vocês têm feito pelo canal. Não se esqueça de se inscrever, cara. Não se esqueça de se inscrever. Se inscreve aí pra você receber todos os vídeos. Clica no sininho também pra você receber os vídeos aí em primeira mão, cara. Não esqueça também de conferir o vídeo de ontem, mano. Um dos melhores vídeos aí de Romão Estrelato, onde a gente fez um puta de um golaço. Foi muito da hora, muito da hora. Então, vamos lá então. Ó, a gente tá aqui no calendário. A gente vai jogar contra o Gambá Osaka. Se a gente passar, vamos tentar jogar o Mundial de Clubs contra algum clube aí que a gente não sabe ainda. Belezinha? Então, já curtiu essa ideia? Deixa o seu like, mano. Deixa o like mesmo. Vamos tentar bater o recorde de arca aí se a gente conseguir ser campeão mundial, né? Vamos lá então pro jogo. Sem enrolação, mano. Quanto o Gambá Osaka, eu acho que a gente vai passar aqui com um pouquinho mais de facilidade. E o outro time, eu já não sei. Bom, legal que a gente pode levar muitos jogadores aqui. Vou até levar o Daniel aqui, hein, cara. Olha só isso aí. E é assim que a gente vai jogar contra o Gambá Osaka. O Neymar tá de capitão. E é isso aí. Vamos que vamos então. Vamos lá. Aí está. Qual estádio que é esse aí? É o Wanda Metropolitana, o estádio do Atlético de Madrid. A gente vai jogar aí o Mundial de Clubes contra o time japonês. Aí está o Neymar. Será que a gente vai conseguir vencer, Cruzada? E aí a gente vai lutar aí pela segunda temporada pra tentar ganhar a Champions League novamente. Jogar o Mundial de Clubes no final. E aí sim a gente vai tentar ir pra outro clube aí. De repente é um clube menos expressivo, né? Pra gente tentar fazer uma Master aí. Reconstruindo ou criando ou construindo um time que vai ficar muito interessante, né? Aí começar mais do zero aí, o que vai ser bem mais difícil de ser feito. Olha aí as placas em japonês. Olha o time do Paris Saint-Germain aí. Com o De Bruyne e Pogba. Como eu falei pra vocês no vídeo passado, né? Esse time aqui pode ser daqui a alguns anos o time do Paris Saint-Germain. E na verdade o que não falta pra eles é dinheiro, né, cara? Na verdade, você viu quando contrataram o Neymar lá. O pessoal foi falar de fair play financeiro. E justamente o cara falou aqui, mano, se vocês reclamarem eu trago Messi, Suárez e Cristiano Ronaldo ainda. É, velho, os caras tem grana demais, cara. Aí vem de bala, vem carregando de bala, vem carregando todo mundo. Passou todo mundo, abriu no lei. Embaixo, segura o Neymar, puxou o golaço! Tá lá! É o gol que pode ser o gol da classificação. Já de bala, vem arrancando, ninguém parou de bala, velho. Tocou o Neymar, pegou daquele cortinho, chutou a bala da desviada, matou o goleirão. 1 a 0 com o Paris. Vamos que vamos, cara. Pra gente passar aqui é a final do Mundial de Clube, velho. Vamos lá. Bola, Coutinho, bola, Coutinho, abriu no lei, Coutinho. A bola foi corrida. Neymar passou! Bateu, o goleirão pegou. Bate o Neymar no cruzamento. Thiago Silva sempre bom de cabeça, a bola vem sobrando, Coutinho tentou ajeitar, De Bruyne! Cê tá louco, mano! Será que esse cacho tá bem? Kevin De Bruyne, mano dele! Olha só esse chute do De Bruyne que o goleirão tentou, velho. Mas aí não tinha nem como, né, goleirão? Uma paulada de Kevin De Bruyne. 2 a 0 pro Paris. E é isso aí, mano. Falei que ia ser um pouco mais fácil de passar pelos japoneses aqui. E vamos tentar chegar na final aí do Mundial, velho. Olha o contra-ataque Neymar. Já mandou no Cavani. Vamos, Cavani. Vai ganhar aí. Ganhou, Cavani. Ganhou, Cavani. Vai fazer, Cavani. Demorou demais só bater. Tava sozinho, Cavani. Não pode perder um gol desse, não. Devia ter batido por cima, né? Ó, os caras vacilando. Cavani tocou no Ney. Assim, Cavani. Assim, ó. Assim, ó. Boa! É isso aí. Sim, Edmissão Cavani. Boa. 3 a 0 aqui. Já garantindo nossa classificação aí pra final do Mundial de Clubes. Pogba ali, mas é um time muito bom, né, cara? O cara foi sair jogando. Ih, tomou na hora, ó. Cavani tocou no meio. Neymar segurou ainda e bateu com curva ali no canto. O goleirão ficou mais pra lá do que pra cá. Aí vem de barra. Cavani sozinho no meio, cruzamento! Boa, Cavani! Ih, mano, uma torcida japonesa. Cala a boca. Ó, os caras recravaram, hein? Os caras recravaram. Acho que disseram muita coisa sobre o Cavani essa semana. Aquilo não é um atacante muito bom. E aí ele tá mostrando que já deu assistência, já fez gol, já participou de muita coisa. Passe do Pogba de barra na velocidade. Fez o cruzamento rasteiro. Cavani pedindo ali sozinho no meio. Não marcaram, não. Só completou pro gol. Não dá aquela substituída pra dar uma descansada. Vamos de magia. Gabriel Jesus. E vamos de Mbappé aqui no meio. Aqui na ponta, né? É isso aí. Dá aquela descansada nos jogadores. Se bem que eu poderia deixar... De barra, mas o Marquinhos depois ele... Ah, recuperado. De barra já armou no Pogba aqui. Já tá vindo ali. Ih, não vem ninguém. Ih, o Pogba vai fazer o dele. Bateu no meio do gol. Ó, lançamento por cima. Vamos de Bruyne. Vai cruzar pro Cavani. Vai fazer mais um. 5x0 é demais, né, cara? 5x0 é muito... Passe por cima do Coutinho. Gabriel Jesus lançou na área... Ó, olha o cara. Vixe, mano. Esses caras são muito fraquíveis. Gabriel Jesus abriu o Mbappé. Vem pra fazer mais um. Vem pra fazer o dele. Vem pra fazer o dele, Mbappé. Tocou pra trás. Correu de... Correu absolutamente reto, né? É isso aí. 5x0 em cima do Gamba Osaka. Não deu. É, foi um massacre mesmo, né, cara? Mas acontece. Existe uma diferença muito grande aqui de time. Vamos ver se tem clube brasileiro. Meu Deus! Meu Deus do céu! O que que é isso, velho? O São Paulo ganha a Libertadores. A gente vai enfrentar o São Paulo na final do Mundial de... O que que é isso, cara? O que que é isso, velho? Não, essa aqui. Nunca aconteceu isso. Todas as Masters que eu fiz aqui fora do Brasil, a gente sempre pegava time sul-americano. Nunca um time brasileiro tinha vencido. E quem diria o São Paulo ganha a Libertadores? Olha, essa daqui eu me surpreendi. Atualmente, o time que eu torço aí na Europa, o meu time de coração na Europa é o Milan. O time que eu tô torcendo aí pra ganhar a Champions é o Paris ou o City, né? E o meu time de coração, lógico, desde pequeno, desde criança, o meu time. Eu nunca escondi ninguém aqui no canal, que eu sou São Paulino. E eu vou jogar contra o meu time a final do Mundial de Clubes, cara. Nossa Senhora! De Bruyne. Opa! Função inteligente pro De Bruyne. Isso é muito bom, hein? Porque ele sendo capitão, a gente vai ganhar também pontos de experiência aí. E olha aí o Neymar. A batalha pelo título Mundial de Clubes está pra começar. É, cara. Com certeza está pra começar. O Neymar trocando ideia com a gente ali. Olha o engraçado que a gente é um técnico... É, não tá tão novo assim também, mas... Tá novo ali na mesma idade do Neymar, né? Espírito de equipe aumenta o jogar. Capitão, bará, bará. Ok. Então vamos lá. Olha o time do São Paulo. Shailon, Prato, Juscelino. Até parece que esse time aqui ia conseguir ganhar Libertadores, velho. Nem ferrando. Na vida real não consegue ganhar nem... Nem do... Sei lá. Não consegue ganhar de ninguém, cara. Ó, o Coutinho tá meio pra baixo. O Gabriel tá meio bem. O Dybala não tá muito bem. Vamos de Mbappé aqui. Vamos de Magia no meio do... E o Rabiot pode jogar hoje no lugar do Pogba. Depois, no segundo tempo, a gente vai substituir. E na hora só, o Daniel tá bem, hein? Eu vou colocar o Daniel. O Daniel de zagueiro vai ficar muito ruim, cara. Esse é o programa de jogar com três zagueiros. Vamos jogar com o Kipem bem, então. Aí o Daniel, no segundo tempo, entra no lugar do Rabiot aqui, que eu jogo pra trás, no meia. Enfim, eu vou selecionar o capitão, vou deixar o Neymar mesmo aqui, do jeito que tá. Vamos lá contra o São Paulo, então. Vamos ver se a gente consegue vencer, né, cara? E consegue ser campeão mundial. Mas, sinceramente, cara, eu gostaria... Eu não gostaria de enfrentar o São Paulo, não, mano. Dá um negócio muito estranho, né? O São Paulo chegou a três vezes no Mundial, venceu os três. Se a gente vencer, a gente vai acabar com esse paradigma. Mas isso aqui é só um jogo, né, cara? Também não vamos na vida real, né? Bom, vamos lá. É difícil chegar aqui, hein, cara? O time tem que ganhar o campeonato nacional. Tem que se classificar pra Champions League. Tem que ganhar a Champions pra chegar até aqui. O time nacional, né, o São Paulo, tem que vencer um campeonato nacional. Pra chegar até a Libertadores. Tem que ganhar a Libertadores pra chegar até aqui. Então o caminho é longe. É isso aí. Aí tá o time do Paris Saint-Germain. O de sempre ali. E o time do São Paulo. Existe uma grande diferença de valores aí, né? Acho que só o Neymar paga o time do São Paulo. Então há uma diferença grande. Aí tem o Peter Cech, o Thiago Silva, que vem ver a aba. No gráfico vai ficar assim, ó. 4-3... 4-3, né? Apesar de a gente jogar num 5-1 aí. Num 3... 3-5... Não, 3-4-2, né? É isso? Não, 3-5-2. Tá, e o São Paulo tá jogando ali num... É, num 4... É. Quase o mesmo esquema que a gente tá jogando ali. Só que a gente joga com 3 lá na frente, né? Então a gente... Ah, a gente já tá jogando um 3-4-3, né? 4-6, 3 zagueiros e 3 atacantes. Bom, vamos lá então. Vamos jogar aí contra o São Paulo. Final do Mundial de Clubs. Quem diria, hein, cara? Quem diria? Final do Mundial de Clubs contra o São Paulo. Essa aí não dava pra prever, não. Mas que bom que é com o time brasileiro, pelo menos, né? Ó, o De Bruyne já tocou no Neymar. Tem que tomar por cima. Muito gostoso de assistir. Abriu na ponta. De Maria. De Magia. Segurou de Magia. Vai tocar no Cavani, que já ajeitou no Mbappé. Que vai bater pro gol. Segurou o Mbappé! Tá! É um Mbappé, olha o nome dele. Existe uma diferença grande aqui, né? De valores e também de qualidade, né, cara? É um Mbappé que ele tá jogando no máximo, né, cara? Não lembro ali, o cara não conseguiu tomar no corpo, vocês viram, né? O Mbappé protegeu e bateu pro gol já, 1x0. Não, sem chance pro Lugano ali. Vamos que vamos. O time de São Paulo chegando, Lucas Prato. Tem que tomar cuidado, ele é perigoso. Não sei se foi falta ali, não. Olha o contra-ataque, hein? Mbappé já mandou pra De Magia, que já vai abrindo o De Bruyne. É muito rápido aqui, velho. Já tocou no Cavani. Oxe, Cavani. O que que é isso? Não foi falta, mas o juiz marcou. Ah, o juiz marcou uma falta lá atrás no De Magia. Bom, ele praticamente tá parado de fazer falta, você vai ser expulso. Olha o Neymar. Nossa, a senhora meteu uma toca ali, cruzamento. Vamos com a Vani. Chegou no Denis ali. Olha o lançamento por cima. Chiron no meio, tocou no prato, Peter Cech. É, eu fui marcar o prato ali, acho que atrapalhei um pouquinho. Olha, um, dois, funcionou, passou, Mbappé na velocidade, tocou pra trás, vamos, rabiou, cruzamento. Neymar, a bola vai sobrando no De Magia, tentou ajeitar, De Bruyne, tocou, Cavani. Boa, Cavani. Jogando demais, cara. Jogando demais. Ih, cruzada, quem será que será? Quem será que será? Quem será que vai ser o melhor do mundo depois do Major de Clones, hein? Quem será, hein, mano? Boa, Cavani tá disparadaço a fazer gol, né, mano? Vamos lá, vamos que dá um 2x0 contra o São Paulo. Complicou, hein? Complicou pro tricolor aqui. Olha a bola de magia, tenta fazer o cruzamento, Mbappé ajeitou, Neymar, pegou de primeira! Dênis pegou lá no ângulo. Aí vem Kevin De Bruyne e girou! A bola, a tira desviou ali no Lugano. Eu já vou fazer a substituição, já vamos colocar aqui o Gabriel Jesus. O jogo tá meio que ganho, eu acho que dá pra gente colocar também... Eu acho que dá pra trazer o Verratti aqui. Jogar o Daniel aqui pela ponta. Ele também joga como um MLD, né? O São Paulo vindo de desespero, vamos, tira essa bola daí! A BELANDE NUIMI! 2x1! É, o zagueiro que pegava pra frente, né? Os caras na ponta do jogador pra cima, né? Apertaram, 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 mas uma vacila, né? Já conseguiu que ficou muito mal ali. O Intertec tentou ir 2x1. Agora tem fogo no jogo aí, hein, cara? Vamos que vamos. Boa, lançamento, Gabriel Jesus ganhou. Vamos! Isso, vai tocar pro Neymar fazer! O Tóquio gol! Acabou! Acabou o sonho do São Paulo ser tetracampeão mundial. Uma fala de Rodrigo Caio. Pressionou o Gabriel Jesus ali na hora dele tocar. Sobrou pro Neymar. Na verdade, sobrou pro Gabriel. Neymar tava muito mais ali pra fazer o gol. Na hora que ele tomou, ele já tocou de lado. O goleirão ficou vendido ali no lance. E o Neymar chegou só pra completar. 3x1 pro Paris, hein? Bom, vamos colocar o Drax aqui no lugar de magia. E é isso aí, pra finalizar o jogo, hein? Olha o passe, Gabriel Jesus. Vai ganhar do Rodrigo Caio. Ah, mentira, velho. Que mentira é essa, velho? Olha o jogo, vai acabar. A bola bateu na trave e sobrou! Aderlande de novo, cara. Olha isso aí, no finalzinho do jogo. É, cara. Os caras foram um público, 200 jogadores. E olha onde essa bola bateu, cara. É final de mundial, velho? Que essa não, ó. A bola bateu, o cara deu a cabeçada. Só que não vai dar tempo, né, mano? De maneira, tá saindo do Drax, vai entrar aí. 3x2 vai acabar. O Paris é campeão mundial. Bem, sendo o São Paulo por 3x2 aqui, logicamente, no modo lenda. As coisas sempre, né, desde o começo. E é isso aí. Que remateu, Kipembe, Draxler, Neymar, Rabiot, tantos jogadores que tem aí. Coutinho, De Bruyne. Aí está. Não deu dessa vez para o São Paulo. O time do Paris aí, mais forte. Conseguimos aí o título inédito que o Paris nunca teve, né. Na verdade, tem guiati aí para espadrar esse título. Aí o Neymar levantando a taça. Paris Saint-Germain, campeão do Mundial de Clubes. Fomos coloados aí, né, com esses títulos. Ganhamos todos os títulos desse ano, né. Copa Francesa, Campeonato Francês, Champions League. Ganhamos esse campeonato também. Ganhamos a Supercopa da França. Ganhamos a Supercopa da Europa. É isso aí, mano. Final do Mundial é sempre assim. É, vamos que vamos, então. Bom, melhor clube do mundo. Ganhou 4 mil pontos ali. Isso aí é coisas do... No MyClub. Vencemos por 3x2 o São Paulo na final. E o Gambá Osaka venceu por 3x0 esse Plissur. Plissur? Sei lá como se chama Horn. A Mbappé está evoluindo. 86. Olha o Cavani aí, criador de jogadas. Mais um. Os caras estão indo bem, hein, meu. A função do time aumentou. Ok. Parabéns. Você venceu o Mundial de Clube. Você voltou como o melhor treinador. O Cavani foi escolhido como jogador do torneio. Cavani foi escolhido como artilheiro. De barra foi escolhido como líder de assistência. E 4 jogadores foram incluídos no time. Bom, o Jô Soares nos agradeceu. Estamos no topo do mundo. Por acaso, dá pra ficar melhor? Obrigado por tudo. Bom, não tem sentimento melhor. É, isso aí. Neymar tinha o seguinte a dizer. Muito obrigado a todos. Não tenho sentimento melhor do que esse. A vista daqui do topo é ainda melhor do que eu imaginava. É aí. Então, finalizou a grisada. Fiquem espertos aí. No próximo vídeo, pra ver quem vai ser o melhor do mundo, hein. Tem muitos jogadores concorrendo aí. Vamos que vamos. Muito obrigado por todo. Abração. Fui. Life is good. Tchau.